Falei comigo mesmo, não vou entrar nessa polêmica, não vou entrar nessa polêmica. Aí, estamos nós aqui agora gravando vídeo sobre a polêmica. Que é a vida, não é mesmo? Então, nos últimos dias começou a circular por aí pela internet, viralizou muito, um vídeo de um garoto de 12 ou 13 anos de idade, que estava no aniversário dele, comemorando o aniversário dele, com um bolo enorme, com uma foto da Pabllo Vittar, e ele com um brinco na orelha, abraçado com o seu namorado, que devia ter mais ou menos a mesma idade, uns 14, 15 anos, beijando esse namorado e cantando parabéns ali com todos os seus amigos. No final do vídeo, de modo especial, que foi particularmente chocante para algumas pessoas, todos os presentes, inclusive o próprio aniversariante, cantam aquela versão meio obscena do Parabéns Pra Você, aquela coisa de é rola, não sei aonde, não sei o quê, vocês devem conhecer aí a versão de que eu estou falando, ou vocês devem, em sua maioria, ter visto o vídeo, saber do que eu estou falando também. E aí, esse vídeo rodou a internet inteira e foi centro de uma quantidade enorme de discussões, trazendo à tona, mais uma vez, o tema polêmico da sexualização da infância. Eu achei a situação do vídeo realmente complicada em alguns aspectos, e o que mais me deixou um pouco incomodado, um pouco desconcertado, foi realmente aquela coisa do Parabéns Pra Você, super erotizado, dentro daquele contexto ali. Queira ou não, são quase duas crianças, dois pré-adolescentes ali, e eu acho que tem que ter cuidado aí na maneira como se expõem pessoas dessa idade a esse tipo de situação, a esse tipo de discurso, a esse tipo de música, a esse tipo de conteúdo. Ah, Murilo, mas hoje em dia as crianças já estão vendo esse tipo de coisa cada vez mais cedo, desde muito novinho todo mundo já sabe um monte de safadeza por aí, então é normal que esse menino saiba desse tipo de coisa. Eu entendo que isso está acontecendo, mas é exatamente aí que eu acho que tem a questão problemática, que deveria estar sendo o centro do nosso debate. O fato de que a gente não tem lidado, de forma adequada, com essa exposição de crianças e de adolescentes a esse tipo de discurso mais erotizado. E aí, nesse aspecto aí, eu acho que a gente tem elementos pra conversar realmente sobre essa coisa da sexualização da infância. Acontece que, apesar desse debate ser um debate importante, necessário, que a gente precisa realmente fazer, ele não tem sido feito da melhor forma, e ele tem sido muito distorcido em favor de uma discussão que acaba não sendo realmente sobre sexualização das crianças. É uma discussão que acaba sendo quase que exclusivamente sobre a questão da homossexualidade. Boa parte da polêmica que se gerou em torno da situação do aniversário desse menino foi em relação ao fato de ele estar com um namorado. Porque as pessoas acham que aos 12 anos de idade, você ainda não tem maturidade pra saber qual a sua orientação sexual, então que esse menino só pode estar sob uma influência, não receber uma educação decente, ou está tendo muitas liberdades, e a família não está dando conta de cuidar desse garoto, e ele ainda não sabe o que ele quer. Ele está se deixando levar pela pressão da mídia, que agora coloca essas coisas de homossexualidade na cara das crianças o tempo todo. E o fato de que o bolo do aniversário do menino tinha o tema do Pablo Vittar, isso foi muito utilizado, isso foi muito explorado. Em todas as manchetes que eu vi noticiando esse caso, circulando esse vídeo, tinha lá no texto, Confesso a temática do Pablo Vittar, menino de 12 anos, comemora o aniversário beijando seu namorado. Todas as manchetes destacavam essa história do Pablo Vittar. E aí o discurso que estava na ponta da língua de muita gente, foi o discurso do Olha aí o que estão fazendo com as nossas crianças. Olha aí, estão transformando as nossas crianças em homossexuais. Precisamos defender essas crianças, precisamos impedir que esse tipo de coisa continue acontecendo. E aí, nessa hora, a discussão sobre sexualização das crianças, que é um problema da sociedade como um todo, acaba virando uma discussão sobre homossexualidade. Porque se fala como se os homossexuais fossem os culpados, os responsáveis por essa sexualização das crianças. Percebe como o debate se distorce? Não é a primeira vez que a gente está vendo esse tipo de coisa acontecer. E eu fiz um outro vídeo aqui falando exatamente disso. De como esse discurso de defender as crianças é um discurso falso, que é utilizado assim de forma bonitinha, como se fosse uma preocupação nobre, mas que é utilizado para acobertar um discurso super retrógrado de demonização, principalmente da comunidade LGBT. E aí, em toda a bagunça e toda a distorção que acaba virando esse debate, acho que tem dois aspectos importantes, que as pessoas simplesmente perdem de vista, porque são coisas que estão muito no senso comum, mas que a gente precisa repensar. Uma primeira questão é essa ideia de que seja possível manipular ou influenciar a sexualidade de uma pessoa. E uma segunda coisa, é que aos 12 anos de idade, você ainda não tem maturidade suficiente para escolher a sua orientação sexual. Vou falar dessas coisas uma de cada vez. A primeira coisa, galera, é que a sexualidade da gente não é uma parada manipulável. O nosso desejo, a nossa orientação sexual, a nossa sexualidade é uma questão muito nossa, muito íntima, que não se altera ou se molda de acordo com influências, com modas ou com imposições. Eu acho que é muito fácil da gente entender isso, porque basta a gente pensar que se isso fosse verdade, todo mundo seria heterossexual. Todo mundo cresce com uma sociedade dizendo que ser heterossexual é bom, que ser heterossexual é como você vai conseguir ser feliz, é como você vai ter a família dos sonhos. Todas as referências que a gente tem na nossa família, nos livros didáticos, nas novelas, na publicidade, todas essas referências são modelos baseados na heterossexualidade. E ainda assim, existem pessoas que crescem e se descobrem LGBTs, independentemente de toda essa pressão social, de toda essa construção social que está ao redor da gente. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Eu nunca tive pessoas LGBT que fossem influentes na minha vida, que estivessem ao meu redor, que fossem um modelo em que eu pudesse me inspirar como uma coisa boa. Os meus pais me educaram para ser heterossexual, e eu já contei esse caso aqui uma vez, mas vale mencionar de novo, que já teve um caso na minha aula de religião, que a professora foi ensinar para a gente como andar como homem, que a gente não podia andar rebolando demais, porque era coisa de viado. Existe uma pressão ali, um conteúdo pedagógico voltado para a gente ser homem de verdade, o que significava não ser homossexual. Então, se teve alguma tentativa de manipulação da minha sexualidade, se teve alguma tentativa de influenciar a minha sexualidade em toda a minha vida, foi uma influência heterossexual. Foi uma manipulação para que eu fosse heterossexual. E essa manipulação falhou miseravelmente. Eu estou aqui lindo, pleno, feliz e gay. Simplesmente não existe condição nem possibilidade de que influências externas moldem a nossa sexualidade. A gente simplesmente tem uma orientação sexual que em algum momento da nossa vida, a gente reconhece que tem. E aí, isso nos leva à segunda questão problemática. É que em relação ao caso desse menino do vídeo, algumas pessoas estão dizendo que aos 12, 13 anos, ele ainda não tem maturidade suficiente para saber qual é a orientação sexual dele, para saber qual é a sexualidade dele. E aí, mais uma vez, vale a pena a gente inverter um pouco a realidade e entender isso a partir de um olhar para a heterossexualidade. Porque eu tenho plena consciência que a absoluta maioria das pessoas heterossexuais, aos 12 anos de idade, já sabiam que eram heterossexuais. Você, pessoa heterossexual cisgênera que me assiste, desde quando você sabe que você é heterossexual? Você certamente vai me responder que sabe disso, sei lá, desde sempre. E eu gostaria de te dizer que para pessoas gays, lésbicas, homossexuais, funciona mais ou menos da mesma maneira. As pessoas têm dificuldade de entender isso, porque elas entendem que ser gay é uma coisa que a gente escolhe. E, portanto, a gente só poderia fazer essa escolha no momento da nossa vida em que a gente tem maturidade para tomar essa decisão. Uma outra ideia que está por trás disso aí, é que as pessoas entendem que ser heterossexual é o normal, é o padrão, e que as outras sexualidades são desvios dessa sexualidade normal. Então, se pensa como se a gente nascesse heterossexual e fosse naturalmente heterossexual durante toda a nossa vida, até um dado momento em que a gente vira outra coisa, em que a gente se transforma em gay ou lésbica ou bissexual. Se transforma, ou como eu tinha dito, escolhe ser outra coisa. Nenhuma dessas duas coisas é verdade. Primeiro, que a gente não escolhe a nossa orientação sexual. Segundo, que a heterossexualidade é apenas uma orientação sexual, assim como todas as outras orientações sexuais. Nesse caso, se você, uma pessoa heterossexual, se gênera, aos 12 anos de idade, já sabia da sua orientação sexual, mesmo que você nunca tivesse tido um namoro ou algum tipo de relação, entenda que para uma pessoa LGBT vai ser exatamente a mesma coisa. Inclusive, essa é a realidade da maior parte das pessoas LGBT que eu conheço. Eu mesmo só fui descobrir minha sexualidade um pouco mais tarde, mas a maior parte das pessoas gays, lésbicas ou bissexuais que eu conheço, já entendiam o próprio interesse por pessoas do mesmo gênero desde muito cedo. E na maior parte desses casos, elas não precisaram ter uma experiência ou um namoro para poder entender isso. Pelo contrário, a maior parte das pessoas LGBT só vai ter um namoro, algum tipo de relação, de afeto, depois de mais velhas. Primeiro por elas serem muito jovens e demorarem um pouco para começar a ter vida afetiva, como acontece com todo mundo, mas também e especialmente pelo fato de que ter relações com pessoas do mesmo gênero não é uma parada que é fácil de acontecer. Algumas pessoas têm medo, passam anos no armário, têm medo de que a família descubra. Às vezes passam anos tentando mudar a própria sexualidade para ser heterossexuais. Então, até concluir todo esse processo aí de se entender, se aceitar, sair do armário, começar a ter relações, isso leva um tempo. E aí, nesse caso, o que é curioso, é que para pessoas heterossexuais isso é muito diferente. Pessoas heterossexuais, em muitos casos, começam a sua vida sexual e a sua vida afetiva muito mais cedo, porque é uma sexualidade que é aceita, que é padrão, que é naturalizada. Então, para essas pessoas, na maior parte dos casos, é tudo uma questão de ir lá e viver essa sexualidade. E quando a gente se depara com isso, eu realmente acho muito curioso que a gente só esteja debatendo sexualização das crianças quando a homossexualidade entra em cena. Porque se as pessoas heterossexuais tendem a começar suas vidas sexuais e afetivas mais cedo, me parece mais coerente que a gente tivesse mais preocupado em falar sobre sexualização da infância, também nos casos em que a gente está falando da heterossexualidade. E aí, as pessoas podem argumentar, ah não, mas se fosse um menino e uma menina naquela situação, eu também ia achar ruim, eu também ia reclamar, e eu acho que não está certo em nenhum caso. Beleza, bacana, que bom que você faz um esforço para não ser uma pessoa hipócrita. Só que assim, esses casos acontecem muito, acontecem todo dia. E a gente quase nunca está falando disso. Simplesmente porque a sociedade está acostumada a naturalizar esse tipo de coisa. Uma evidência desse processo de naturalização é a quantidade imensa de casais heterossexuais, de crianças e adolescentes, que a gente tem no cinema ou na TV, por exemplo. E as pessoas não só acham normal, como acham bonitinho. Outro caso também, que para mim é muito simbólico, é o modo como repercutiram os namoros da Larissa Manoela, que tem namorados desde muito novinha. Tem uma notícia da revista Quem, que saiu em 2013, que para mim é muito simbólica em relação a isso, e que é uma situação muito parecida com a desse menino desse vídeo, porque na época, a Larissa Manoela tinha 12 anos de idade ainda. E a notícia diz o seguinte. Quem disse que amor tem idade? Larissa Manoela, que interpretou a mimada Maria Joaquina na versão da novela Carrossel, assumiu o namoro com um colega de elenco. A ocasião era mais que especial. O aniversário de um dos amigos do novo casal. O fofo casal, inclusive, curtiu a festa e os brinquedos do buffet Planeta Kids, bem coladinhos e sorridentes. Quem disse que amor tem idade? Percebem como tem uma extrema naturalização dessa realidade aqui? Onde é que estava a comoção pública e a preocupação com a sexualização das crianças, lá atrás, em 2013, quando essa notícia saiu? Onde é que estavam as pessoas querendo processar os pais da Larissa Manoela, assim como tem certos deputados aí, dizendo que vai entrar com ação judicial contra os pais do menino daquele vídeo. E isso é porque a gente está falando de relacionamentos entre crianças. Mas tem um aspecto ainda pior, que é quando isso se dá entre um adulto e uma criança. Geralmente, entre um adulto homem e uma menina, jovem, criança ou adolescente. Isso é muito comum e é muito naturalizado. Para vocês terem noção, meses atrás, a gente teve o caso da menina do Masterchef Kids, que era uma menina de 12 anos de idade, que estava sendo hipersexualizada por um monte de marmanjos na internet. Falando dos seios dela, que eram bonitinhos, que estavam começando a aparecer. A menina tinha 12 anos de idade, e eram homens heterossexuais sexualizando aquela criança. E aí, quando mulheres na internet fizeram uma campanha chamada Primeiro Assédio, para denunciar esse tipo de situação como uma situação de abuso, de assédio, muita gente disse que isso era coisa de mimimi, de feminista. Como que a gente lida com isso? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil está no quarto lugar no ranking mundial de países com maior número de casamento infantil. São homens adultos que se casam com meninas menores de idade. 34% da população feminina no Brasil se casa antes dos 18 anos. Esse é um dado completamente alarmante, que as pessoas não conhecem, e essa é uma realidade extremamente complicada, que as pessoas simplesmente não debatem, não se preocupam, porque nesses contextos, as pessoas veem casais heterossexuais, e aí elas enxergam normalidade. E a sensação de normalidade está completamente ligada ao fato de que esses casais são heterossexuais. Porque no dia que saísse a notícia de um homem adulto casando com um garoto menor de idade, eu tenho certeza absoluta que essa notícia ia viralizar. E eu ia ajudar a viralizar, porque eu acho esse tipo de situação inadmissível. Mas eu também acho inadmissível a postura hipócrita de algumas pessoas, que só resolvem falar disso quando a gente está falando de homossexualidade. Porque é muito conveniente utilizar esse discurso para contribuir para um processo de estigmatização e de demonização da homossexualidade, reproduzindo, inclusive, esse estereótipo de que todo homossexual é pedófilo. Quando é que a gente vai falar da pedofilia de alguns heterossexuais também? Quando é que a gente vai passar a falar da pedofilia como o problema que ela é de fato, em vez de falar dela como uma questão atrelada à orientação sexual? Se a gente quer falar sobre sexualização da infância, vamos falar, eu acho que esse debate é importantíssimo e inadiável. Mas se a gente quer fazer isso, a gente tem que fazer direito. A gente tem que puxar a sociedade para um debate real, que não seja um debate raso, seletivo, hipócrita, e que não seja um debate que sirva para uma galera mal intencionada por aí utilizar isso para destilar ódio, destilar preconceito, e para alimentar um processo de estigmatização contra um grupo de pessoas. Do contrário, ninguém vai estar defendendo criança coisíssima nenhuma. O que vai estar sendo feito é a cretinice de se utilizar de crianças, que são uma questão sensível para as pessoas, para poder manipular o pensamento delas. Uma estratégia que é extremamente desonesta, extremamente perigosa, mas que é uma coisa que tem acontecido muito no panorama social e político do Brasil hoje. No fim das contas, o que a gente precisa construir é um mundo em que aquele menino tenha espaço para refletir, entender, amadurecer e vivenciar sua sexualidade da forma mais saudável possível, no momento em que for mais oportuno. E que essa sexualidade que ele venha a desenvolver não seja uma sexualidade cercada de ódio e de estigmatização. O que a gente precisa construir é um mundo em que esse menino tenha condição de crescer, se sentindo feliz, amado, seguro e sentindo que ele tem o direito de ser o que ele quiser. Infelizmente, essa preocupação eu não vi muita gente tendo aí no período em que esse vídeo estava viralizando. Acho que tem alguma coisa errada nisso e aí fica o convite para a gente repensar essas questões. Então, acho que é isso. Não deixa de circular esse vídeo por aí para a gente movimentar um pouquinho dessa discussão. Aproveita e se inscreve também aqui no canal, ativa ali o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e deixe seu comentário aí dizendo o que você achou, o que você pensa de todas essas ideias. Também pode me seguir nas redes sociais para a gente continuar batendo papo. Os links estão todos ali na descrição do vídeo. Por hoje é isso. Um beijo grande para vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá. Tchau, tchau.